O que eu vou falar antes? Uai, não estou sabendo não Eu também não sei Então você fala então Peraí que eu vou falar, tá ligado já né? Tá ligado Agora não tem como fugir mais Então Deixa eu ver, hospital municipal de contagem Hoje nós estamos aqui Recebendo pessoas novas Então tomara que dê tudo certo E que ninguém Taque a maca na gente E é isso, vamos lá Que a gente não escorregue no corredor É verdade Bom, boa visita pra vocês Muito obrigado pra nós todos É isso aí, tchau gente Tchau, tchau Marisa Belli